1, 2, 3, 1, 2, 3 Nada de novo no telejornal Mais desemprego no nosso quintal Um homem farto de inflação Morreu com ataque de informação Já nada resta do que era de mim Há tanto tempo que eu não sei de ti E eles não passam na televisão Destas matérias do coração Estouros, incêndios, inundações Epidemias, contradições Soam banais em comparação Com estas matérias do coração E a locutora nem quer saber Do meu amor que já não me quer O mundo descama em informação Alheio às matérias do meu coração Dois continentes que se davam mal Chegaram a acordo no telejornal Fizeram as pazes na televisão Eu e o meu amor é que não Estouros, incêndios, inundações Epidemias, contradições Meros eventos sem dimensão Ao pé das matérias do coração Ao pé das matérias do coração O pé das matérias do coração Eu e o meu amor é que não pode se arrollar Eu e o meu amor é que não se arrem Eu e o meu amor é que não parece Eu e o meu amor é que não percebi E eu e o meu amor é que não parece